Fica tranquilo, ah, fica tranquilo, esse fica tranquilo não é o de você, a pessoa está nervosa e você está dizendo assim, se acalme, não é o fique tranquilo de se acalme, mas o ok, ok, não precisa, fica tranquilo, foi nada, fica tranquilo, no worries, don't worry, não se preocupa, don't worry, no worries. Te devo uma, fica tranquilo, I owe you one, no worries, thanks, no worries, nah, it's cool, no worries, thanks though, esse nah, it's cool, tipo assim, nah, 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 esse nosso, nah, 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 foi nada, nah, it's cool, no worries, thanks though, mas, obrigado, esse though é demais, Então, ah, tá tranquilo, não se preocupe, mas, obrigado, nah, it's cool, no worries, thanks though.